Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos mais uma porção da Palavra do Senhor. E, meus irmãos, o título de hoje, talvez seja um tanto curioso, é Persona non grata. Olha, meus irmãos, esse título ficou muito famoso há um tempo atrás e os irmãos que assistem e estão inteirados pelo que está acontecendo no mundo, no mundo da política, sabe o que esse título significa. Então, recentemente, o nosso presidente, presidente do Brasil, ele acabou ganhando esse título, Persona non grata, da nação de Israel. Então, Israel considera o nosso presidente como Persona non grata. O que significa este termo? O que significa essas palavras? Uma persona non grata é alguém que não é bem-vindo, alguém que é inaceitável. Por quê? O presidente, o nosso presidente, acabou falando e comparando o nazismo, o holocausto, com a nação de Israel, com o que está acontecendo ali na faixa de Gaza e fez essa associação muito infeliz. E acabou ganhando, então, esse título. Uma pessoa que não é bem-vinda na nação de Israel, uma pessoa que não será bem-vinda lá em Jerusalém. Meus irmãos, não é do nosso presidente em si que eu quero estar falando, mas eu quero pegar esse título, Persona non grata, e fazer uma aplicação para a nossa vida espiritual. Meus irmãos, o céu, o céu considera, Persona non grata, todas aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus Cristo, que não têm a salvação. Ou seja, o céu considera as pessoas sem Cristo como inaceitáveis no céu, pessoas que não são bem-vindas no céu. Por quê? Essas pessoas estão em rebeldia contra Deus, não amam a Deus, não se submetem a Deus, não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, elas não são bem-vindas ao céu, elas não poderão adentrar as mansões celestiais, são inaceitáveis ali dentro, não são bem-vindas ali dentro e elas não podem entrar com seus pecados. Elas são pecadoras, elas precisam ter o problema do pecado resolvido. E a solução para esse problema é somente na cruz. E essas pessoas não querem ir para a cruz para resolver o problema do pecado. E nós iremos aqui na Bíblia, diversas vezes, Deus mostrando, fazendo essa aplicação, como que o ímpio, ele é considerado pelo céu uma persona não grata, alguém que não é bem-vindo, alguém que é inaceitável nas mansões celestiais. Nisso, Jesus estava conversando com Nicodemus. Lembra de João capítulo 3? E naquela conversa com Nicodemus, Jesus Cristo deixou bem claro que algumas pessoas, inclusive Nicodemus, ele não poderia entrar no céu, ele não poderia ver o reino de Deus enquanto o problema do pecado não estivesse resolvido na sua vida. Olha só o que diz João capítulo 3, lerei o versículo 3 e depois o versículo 5, diz assim, A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe o que Jesus estava falando para Nicodemus? Olha, no céu, Nicodemus, você é considerado persona não grata, você não pode entrar lá, você não é bem-vindo no céu, por quê? Você precisa nascer de novo. Enquanto você não nascer de novo, você não poderá então ver o reino de Deus. A mesma coisa Jesus diz no versículo 5, que diz assim, Respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus Cristo está falando, olha Nicodemus, se uma pessoa não nascer da água e do Espírito, o que significa nascer da água e do Espírito? A água, a palavra água, nesse contexto e muitos outros contextos da Bíblia, simboliza a palavra de Deus. Então Jesus está dizendo para Nicodemus, você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa crer na palavra de Deus, você precisa nascer da palavra, nascer da água. Assim o Espírito Santo irá penetrar na sua vida, irá selar a sua vida, habitará dentro de você. Então você nascerá de novo, é o nascimento espiritual. Água e o Espírito Santo, ou seja, ouvir a palavra e o trabalho do Espírito Santo no coração da pessoa. E aí sim, ela será regenerada, ela se converterá e ela deixará então de ser persona non grata. Meus irmãos, Jesus Cristo deixando bem claro para Nicodemus, não pode entrar no céu, não pode entrar nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, se você continuar sendo uma persona non grata. Olha só também o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, dizendo que algumas pessoas não são bem-vindas no céu. Olha só 1 Coríntios capítulo 6, diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 10, Paulo diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo deixando claro, olha, vocês que ainda são persona non grata, vocês que ainda não se arrependeram dos seus pecados, vocês não podem entrar na Nova Jerusalém, vocês não são bem-vindos ali, precisa esse problema ser resolvido. Mas vamos um pouco mais adiante? Olha só também João escrevendo o Apocalipse, olha só o que é dito ali. Apocalipse capítulo 21, lerei aqui o versículo 27, que diz assim, nela, nela quem? A Nova Jerusalém, a nova criação que Deus fez, que fará no futuro, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Meus irmãos, na nova criação, na Nova Jerusalém, nas mansões celestiais, não pode entrar alguma coisa contaminada. O pecado não entra lá. Pessoas contaminadas com o pecado não podem entrar lá. Pessoas que não passaram pela cruz não podem entrar lá. Pessoas que não se arrependeram dos seus pecados e creram no sacrifício de Jesus Cristo não podem entrar lá. Ou seja, o céu considera estas pessoas que não querem se arrepender dos seus pecados como persona non grata. Pessoas que são inaceitáveis. Pessoas que não são bem-vindas. É o problema do pecado, meus irmãos, que precisa ser resolvido para que essas pessoas possam assim entrar no reino de Deus. Evidentemente, Deus faz o convite de salvação a todas as pessoas. Ele quer que todos se convertam. Mas se uma pessoa se mantém rebelde contra Deus e não quer se converter a Deus, ela é considerada uma persona non grata. Ela não pode entrar no céu. Ela não adentrará as mansões celestiais. Mas um outro destino está reservado para essa pessoa o inferno, o lago de fogo. Ali sim essa pessoa será bem-vinda. Ali sim essa pessoa será aceitável somente naquele local. Já que uma vez ela não quer se arrepender dos seus pecados. Mas e se a pessoa aceitar a Cristo? E se essa pessoa que tem esse título como persona non grata, essa pessoa que o céu considera ela como uma pessoa não bem-vinda, uma pessoa que é inaceitável nas mansões celestiais e se ela se arrepender dos seus pecados, for para Jesus Cristo, aceitar a Jesus Cristo, receber a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Sabe o que vai acontecer com ela? De persona non grata, ela vai ter um outro título, persona grata. O que significa isso? Alguém que é aceitável, alguém que é bem-vindo agora nas mansões celestiais. Agora sim você pode entrar na Nova Jerusalém. Agora sim você está convidado para participar aqui do reino celestial, das mansões celestiais. Olha só o que diz Apocalipse 22, versículo 14, diz assim, Bem-aventurados, felizes, persona grata, Bem-aventurados, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Olha só, se ele está entrando na cidade pelas portas, se ele está podendo entrar na Nova Jerusalém, é porque agora é uma pessoa bem-vinda. Agora, ele está escutando de Jesus Cristo aquelas deliciosas palavras que Jesus Cristo dirá um dia para nós. Vinde, benditos do meu Pai. Olha só, meus irmãos, um dia nós escutaremos essas palavras, nós que nos arrependemos dos nossos pecados, cremos o sacrifício de Jesus Cristo, entendemos que a salvação é somente por meio de Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele dirá essas palavras para nós. Vinde, benditos do meu Pai. Eu escutarei essas palavras, você que já creu em Jesus Cristo também escutará. Mas, se uma pessoa se mantém rebelde a Deus, o céu ainda considera ela como persona no grata, por causa dos seus pecados, porque ela está em rebeldia contra Deus e não quer se arrepender dos seus pecados. Mas, o meu conselho e o que a palavra de Deus diz como alerta para a sua vida que ainda não creu em Jesus Cristo é, arrependa-se. Hoje, se ouvir a voz do céu, arrependa-se. Não endureça o seu coração, para que o céu agora possa dizer para você, seja bem-vindo, quando você se arrepender do seu pecado. Que Deus abençoe a sua vida, que essa live tenha sido elucidativa para você. E que Deus continue te abençoando e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos.